TV Intaiatuba apresenta Olá pessoal que acompanha a TV Intaiatuba Está começando mais um programa A Hora da Comitiva Aqui direto do Shopping Jaraguá Em nome de Michirica Alimentação Equilibrada Também do Restaurante Woke Oriental E também do Gelo e Shopping Representante exclusivo do Shopping Kramer E também do Café Folha de Minas Também apoiador deste projeto aqui no Shopping Jaraguá No programa de hoje vamos estar aqui E o Ramota cantando suas músicas Ele que arrebentou lá no Empório Real E vai estar aqui participando do nosso programa Também vamos receber Bosa presidente da FAICI Que vai contar em novidades E tudo que o pessoal quer saber sobre a FAICI 2017 Que a TV Intaiatuba vai estar lá fazendo toda a cobertura E para fechar o programa vamos receber o Inderson Oliveira Que é a nova revelação aqui de Intaiatuba Que também vai estar cantando muita música sertaneja E tem o desafio sertanejo Shopping Kramer Gelo e Shopping Aqui na Hora da Comitiva Então a partir de agora Você curte o que rolou aqui no programa A Hora da Comitiva Pela TV Intaiatuba É pessoal da Hora da Comitiva Estou recebendo aqui meu amigo Yohan Mota Que esteve lá fazendo o show lá no Empório Real Rapaz Vou falar uma coisa para você Adorei seu show Que show para frente Delian É um prazer imenso estar com você aqui Obrigado demais Você gostou do show então? Gostei muito Foi bacana? Eu já estava acompanhando você já faz um tempo É mesmo? Eu recebi um CD seu Eu fui escutar o CD É um CD diferenciado Mas nunca tive a oportunidade de ver o seu show Aí casou A gente está lá com a parceria com a Empório Real Quero mandar um abraço para todo mundo lá da Empório Real E final de semana bombou lá Rapaz, foi bom demais A gente estava conversando aqui em off Nos camarins Então eu achei a casa super bacana Um espaço muito legal E a estrutura que eles proporcionam O diferencial de open bar dele Também é cara O que eles proporcionam para a galera que vai Foi muito bacana Eu estava até falando para ele Estava comentando E lá é open bar de verdade mesmo De verdade Não é igual as casas que Tem casa que faz que até 11 horas é open bar Até meia noite Lá é desde o início Ou fica demorando para servir Lá é desde o início até o final E sem Igual você falou Sem miséria Sem miséria Não, é sem miséria Acaba o copo Você já quer encher Já enche na hora E bora Vamos falar Quanto tempo você está nessa vida aí De cantor Quando é que você chegou Quando é que você chegou ao clube E falou assim Eu quero ser cantor Então eu acho que isso vem desde sempre Meu avô é violeiro Meu pai gosta muito de pagode Teve um grupo de pagode Antigamente Então eu acho que isso vem muito de infância O meu irmão também Que vai tocar violão aqui comigo Também tem a banda dele de rock Trabalha para mim Então eu acho que isso vem de família E desde os 4, 5 anos de idade Eu nem sabia falar direito Eu já cantava em Em churrasquinho Sabe que tem de família Então Eu profissionalmente Eu comecei com 10, 11 anos Estou com 19 Então faz Aí você tem a veia Do pagode Tem a veia do rock E escolhe o sertanejo Ah, eu acho que é paixão, né Cada um fala O que sente no coração Tem que seguir, né A minha família inteira É de pagode Sertanejo Que tem meio a ver, né É o batuque É pressão Agora o rock já é diferenciado Igual o meu irmão Sempre gostou de rock E meu pai apoiou sempre Sempre que ele precisou de alguma coisa Algum apoio Meu pai sempre apoiou E eu puxei meu pai Puxei meu avô também Que eu gosto bastante do sertanejo E puxei e comecei a cantar Bem na época que eu Decidi cantar mesmo Lançou Lua Santana Jorge Mateus Que veio com esse sertanejo Universitário Um sertanejo mais novo Um pop nejo, né Um pop nejo É isso E aí eu apaixonei Falei É isso que eu quero E meu pai apoiou A gente começou a fazer Fez o primeiro CD Só de músicas covers E aí meu pai gostou Pra caramba Na verdade o primeiro CD Que eu fiz Foi escondido Eu tinha um professor De violão E ele era cantor Aí a gente decidiu Gravar no fundo Da casa dele Em playback mesmo Nada de banda Só o playback E eu cantando assim Cheguei pro meu pai Mostrei o CD completo Meu pai gostou Saí de rua em rua Vender, cara Meu CD Gente, o que você der Dois real, um real Cinco reais Tal CD Me dá o dinheiro Que isso aqui vai ajudar Pra mim guardar meu dinheiro Pra gravar o próximo CD Era criança Não imaginava, né E aí meu pai gostou Arrecadei o dinheiro Dei pro meu pai O restante que meu pai pagou A gente fez o nosso primeiro CD profissional Que faz uns cinco, seis anos Aí a galera começou a gostar Foi vingando o show Foi dando dinheiro E gravamos esse EP que a gente tá, né Que é um EP de seis músicas Oito músicas Então tá, João Vamos cantar? Vamos, bora Então vamos lá Qual que é a primeira que você vai fazer? Tentando te esquecer Tentando te esquecer, bora É uma composição sua É uma composição minha Junto com meu parceiro João Vitor De Sorocaba Então tá jóia Olha, pra você aí Johan Mota Tentando te esquecer Aqui na Hora da Comitiva O tempo passou E eu nem percebi Eu que dava o mundo Pra te ver sorrir Tive sumir Diante de mim Diante do nosso amor Distante do nosso começo Tão perto do nosso fim O vidro quebrou O amor acabou Só ficou pó de mim Só ficou pó de mim Espero que um dia Espero que um dia Espero que um dia você possa ver O que deixou Que deixou Que deixou Eu trai, que deixou Morrer Enquanto isso Eu fico aqui Tentando te esquecer Tentando te esquecer Tentando te esquecer O CD que eu tenho O CD que eu tenho Que a gente compõe Marília Mendonça Tão Não vou dizer que é uma vingança Das mulheres Mas ela está sendo Porta voz das mulheres Em relação aos homens Então demais Elas estão sendo o Pablo Na versão feminina É E aí Os homens estão ficando Mais românticos E as mulheres Mais sarcásticas Vamos dizer assim Mas eu acho que os homens Estão sendo mais românticos Para superar as mulheres Você não acha não? Rapaz, olha Eu não tinha pensado Por esse lado não Mas porque assim Até então Eram os homens Que eram mais sarcásticos E as mulheres cantavam A vida da roça A paixão que não deu certo Paula Fernandes Que era mais E agora não Agora estão botando A boca no trambone É verdade É verdade Eu acho que Eu acho que está mudando Os homens estão querendo Superar as mulheres agora Os homens têm a fama De ser o pegador De contar histórias E agora eu acho que As mulheres estão trocando Essas versões E os homens estão ficando românticos E o Ramoto Onde é que se encaixa nisso? É um homem romântico? Rapaz Difícil, né? Não, mas eu gosto Se você falar pra mim Que você é romântico Eu vou falar assim Então o seu show é mentiroso Porque o rapaz Ele é ligado Do 220 do começo ao fim Rapaz Que pique aquele Rapaz Tem que ter, viu? Tem que ter Agora eu tô gordinho Rapaz Mas antes quando eu era mágo Eu era mais ainda Eu não acabava Não tinha fim de dançar De arrocha Hoje em dia Hoje em dia eu tô mais gordinho Então tá mais difícil pra mim Que cansa, né? Chega uma hora que bate Você sabe o que eu achei legal Do seu show? Do seu show Ele é bem Eclético Ele tem os momentos Da sofrência Tem os momentos Do arrocha Tem os momentos Dos modão Então eu achei muito legal Essa diversidade Que você coloca Dentro de um show Então na verdade Como minha família É muito eclética Igual eu já comentei Eu quis levar isso Pro meu show Fazer um pouco Do arrocha Um pouco do vaneira Um pouco do rock Um pouco do Do funk Que a gente sempre faz Nosso show Eu acho isso muito bacana Toda galera que faz isso Eu super apoio Porque as vezes Você não é tão conhecido Numa cidade E a galera não vai Pra assistir seu show É A gente tem que admitir Que não somos famosos Vou dar um exemplo Bem grande pra você Ninguém fala que o Lucas Lucco É sertanejo Verdade Verdade O estilo dele É totalmente diferente Luan Santana Não se pode considerar Mais um cantor Sertanejo Também não Hoje Eu acho que todos Se encaixariam muito mais Na música popular Brasileiro Do que do sertanejo MPB Então E as vezes você vai Numa cidade Igual já aconteceu comigo Eu já fui Eu já fiz Várias turnês Pra Minas Gerais Pra Santa Catarina Pra Goiânia Então você vai lá As pessoas não te conhecem Podem ter ouvido falar Ou ouvido uma música sua Mas não te conhecem Então eles vão Por causa do show Por causa da balada Então você tem que As vezes você não sabe Se a pessoa gosta do sertanejo Se a pessoa gosta do MPB Ou ela tá lá Só por tá Então você tem que fazer Um pouco de tudo No final você acaba Agradando todo mundo É verdade Isso é importante Igual tem gente Eu cantei Normalmente tem muito lugar Que não gosta de funk Agora eu cantei aqui Nesse sábado Amaram Amaram Dançaram Pularam E eu acho Eletrônico também Eu acho que Essa mistura Porque assim Eu tenho minha opinião Se eu tiver errado Você me corrige O sertanejo Cabe em qualquer estilo Cabe Diferente dos outros estilos Cabe, cabe sim Hoje você pega Um MC E consegue colocar Dentro de uma música Sertaneja Sim Mas você não consegue Pegar um sertanejo E colocar dentro De uma música Já lançaram Um monte Inclusive o Wesley Safadão Gravou com o MC Kevinho Aquela música Olha a explosão Já é um hit Nacional Não tem quem Não cante a música Você canta Não tem quem cante Então Eu acho que o sertanejo Envolve em tudo No MPB Pop Pagode Já teve muitas Nós conversamos com o De Cris Nós conversamos com o De Cris No último programa E eles falaram Que estão tentando Trazer o estilo Porque é um trio É o estilo Do Roupa Nova Para a música Sertanejo Eu achei aquilo Sensacional Rapaz É top Eu sou fã também Do Raça Negra Viu rapaz Do Roupa Nova Roupa Nova Do Roupa Nova Também Eles Eles Cantam O timbre de voz Se lembra muito O Roupa Nova E eu achei assim Sensacional a definição Do De Cris Vamos cantar mais uma? Ué, você que manda Agora me assiste? Essa que a gente está trabalhando Então está jóia Para vocês aí Johan Motta Agora você me assiste Top de Goiás Aqui na Hora da Comitiva Tentei Juro que zin Amei Ontem foi a última Busque eu te liguei Ainda por cima Desligou na minha cara Dizendo que estava sem área Olha só a minha cara de bobo Fala a verdade Você tá me dando nojo E o culpado de tudo sou eu Dei valor pra quem nunca mereceu Vou cair na balada Agora me assiste Dose de amor não dá Só dose de uísque Tudo que era seu Você perdeu Você perdeu Vou cair na balada Agora me assiste Dose de amor não dá Só dose de uísque Tudo que era seu Você perdeu Você perdeu Você perdeu Vou cair na balada Agora me assiste Agora me assiste Dose de amor não dá Só dose de uísque Tudo que era seu Você perdeu Você perdeu Você perdeu Você perdeu Vou cair na balada Agora me assiste Dose de amor não dá Só dose de uísque Só dose de uísque Tudo que era seu Você perdeu Você perdeu O grande amor da sua vida Era eu Aô, paixão Agora me assiste O que você pode falar Dessa música aí Ah rapaz É uma música mais pra cima É uma música que Envolve um relacionamento Essa aqui é o chicletinho Da tua carreira É o chicletinho É o chicletinho É o chicletinho Essa é a rei da balada também Que você ouve o refrão Você guarda É Ela e a rei da balada São as duas chicletes Assim A rei da balada Foi a música que fez o meu nome Na religião Sim E essa tá vindo aí Eu acho que pra concorrer Forte, viu É, eu achei assim Porque todo cantor Todo artista Ele precisa ter a música Chicletinho dele Tem que ter Né Por exemplo Nós conversamos com Marcos e Mancini Que fez o Fusquinha do Papai Sim Eles não conseguiram emplacar Mais nenhuma música Né E tem músicas Tão boas Quanto o Fusquinha do Papai Sim Até melhores A nível de conhecimento É o Fusquinha do Papai Verdade Verdade É bem difícil, né Cara Você Lançar um CD Um EP E você estourar Todas as músicas Você tem que ser famoso Pra acontecer isso, né E a gente que tá no começo Assim Até não estando no começo Mas você Emenda uma música chiclete Uma música que a galera gosta Acontece muito De você emplacar aquela música E as outras ficarem de lado Acontece muito isso E eu tava conversando esses dias Com o pessoal que participa do programa E cantores Não basta ter só a música chicletinho Você já tem que ter umas três engatilhadas, né Que é pra carreira explodir Uma chicletinha só Eu não sei se vira carreira, né Ah, é difícil Ah, às vezes dá um grande apoio, né Não, ajuda Ajuda demais Mas hoje com a internet Hoje, por exemplo Você lança uma música hoje Daqui 30, 40 dias Se você não lançar outra Você já fica pra trás A internet é muito boa A internet eu acho Tirando fora as rádios, né Fora as rádios Eu acho a internet É o ponto mais forte Que tem de um sertanejo É o termômetro maior Que você tem em relação ao seu público, né É, eu acho que a internet Hoje em dia Antes, quando eu comecei Na verdade, há anos atrás A internet não se lidava muito Hoje tem aquela de patrocínio Que você tem que patrocinar Suas fotos, seus vídeos Então eu acho a internet muito forte Hoje em dia E é muito difícil, cara Você lançar uma música A próxima que você lançar Fazer sucesso também Igual aconteceu comigo A Rei da Balada A gente divulgou Nas maiores rádios Do estado de São Paulo Foi o primeiro grande sucesso Foi o primeiro, é Na verdade Foi o grande sucesso Até hoje Onde a gente vai Tem muita gente Que canta essa música Muita gente que dança Tem coreografia Eu acho que essa Agora me assiste E vai bater ela Se Deus quiser, rapaz Se Deus quiser Eu acho que vai bater Que Deus te ouça Eu acho que ela tem mais Mais momento atual agora E teve lugar que a gente foi Pela proporção Que a música A Rei da Balada Deu pra gente Tinha fã chorando Cara Você olhava Tinha fã Menina chorando Por causa de mim Eu não sabia o que fazer Falei Meu, o que que é isso? Gente, é que assim Eu sempre falo isso aí Vocês não tem ideia Do que vocês Representa Pro público É bem difícil E tem um monte de artista Que vira as costas Pro público Ah, imagina Imagina Eu sei Você sabe A gente conhece vários aí Que aí depois Cai na mídia Pra se reerguer É complicado É muito difícil O pior de tudo De você não ter o fã É de você perder o fã Isso é mais doloroso Meu, igual em Tapetininga Que é uma cidade Próxima daqui Eu cheguei assim Numa casa lotada Tipo, cabia mil pessoas Tinha mil e duzentos pessoas Não cabia mais ninguém Eu olhava assim Na frente Três, quatro, cinco Meninas chorando Por causa de mim Implorando pra tirar foto Comigo Cara, isso é É uma sensação Que não tem preço E lá no Impório Real Também não tava diferente não Foi bacana O pessoal lá gostou Bastante gente curtindo E eu vi que você interage Você tira selfies Você bate papo Você brinca com o pessoal Você recebe no camarim Você tira foto Sabe, eu acho que isso aí Eu só espero que um dia Quando você estiver lá no topo Você não esqueça desse pessoal Ah, não tem coisa melhor Esquece nós também De falar que você vai dar entrevista Aí eu desci o pau Não tem coisa melhor Que você sentir esse carinho De perto, né Eu acho que Você sentir esse carinho Em cima do palco É muito bom A galera curtindo Dançando Mandando beijo Pedindo pra tirar selfie Agora você sentir Esse carinho Que a galera tem por você Dentro de um camarim Tirando uma foto Te dando um abraço Te dando um beijo Eu acho que isso não tem preço Eu acho assim É importante você ter Uma carreira consolidada É importante você ter dinheiro Você vender o seu show Vender bem Ganhar bem Mas tudo isso depende É do público Que vai lá te ver Sim, lógico Não adianta nada Você fala Ah, meu show custa 300 mil E vai duas pessoas Você vai fazer show uma vez Só ninguém te chama mais É verdade É verdade Então eu acho isso importante Qual que você vai cantar agora? Rapaz, eu vou cantar uma música De um grande parceiro nosso, né Ô, Henrique Juliano Eu vi Henrique Há um tempo atrás Fez entrevista com você, né Isso Henrique Juliano Vidinha de balada Vidinha de balada Uma música nova Que tá no hit aí Aqui na hora da comitiva Curte aí pra você ver Rapaz, é bom demais Chique da Butina Oi, tudo bem? E que bom te ver A gente ficou Coração gostou Não deu pra esquecer Desculpa a visita Eu só vim te falar Tô afim de você E se não tiver Você vai ter que ficar Eu vim acabar Com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim E vai por mim Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim E o meu é seu também E quando você puder Venha de novo visitar a gente Delico Eu quero agradecer demais a você A hora do comitivo Por ter aberto esse espaço pra gente A toda a equipe que tá trabalhando com você Obrigado Trataram a gente super bem Espero voltar mais vezes né E você também tá convidadíssimo A todo show que quiser ir Levar a sua equipe toda lá Pra tomar uma com a gente Faça teu site aí pessoal Vê tá passando aqui no GC aqui Pra quem quiser É www.johanmota.com E em todas as redes sociais É só procurar aí Johan Mota lá Que você vai achar Facebook, Instagram, Twitter Tudo mais É mais famoso que Dodge 2 Você pode ir lá procurar Mais uma vez Obrigado mais uma vez Um abraço lá pro pai Manda sim Ele já mandou pra você E volte mais vezes aqui na Hora da Comitiva Muito obrigado Tá bom? Tamo junto A Hora da Comitiva dá uma parada Daqui a pouco a gente volta Com mais entrevistas pra você É rapidinho Não sai daí Você conhece a Grid Pneus Centro Automotivo? Na Grid Pneus Você e seu carro sempre à frente Venda de pneus Alinhamento e balanceamento Troca de óleo Baterias Amortecedores Freio e suspensão Os melhores serviços Estão na Grid Pneus Centro Automotivo Faça um orçamento sem compromisso E veja nossas vantagens Grid Pneus Centro Automotivo Sempre com uma promoção especial Avenida Francisco de Paula Leite 1076 Ao lado das lojas 100 Indaiatuba Telefone 19 3318 2547 Gelo e chope Tudo para sua festa e seu churrasco Bebidas, carvão, gelo e aluguel de mesas Cadeiras e chopeiras Ligue já e garanta os melhores preços Disque chope, telefone 3875-9138 Ou 7811-7439 Ou ID 99-1450 Gelo e chope Avenida Visconde de Indaiatuba Número 1139 A Faculdade Max Planck de Indaiatuba Agora é polo EAD Aproveite a sua oportunidade de ensino à distância Para estudar gestão de RH Com a mesma qualidade do curso presencial Inscreva-se agora e agende sua prova Acesse faculdademax.edu.br Seja mais, seja Max É pessoal da Hora da Comitiva Estou recebendo aqui mais uma vez Presidente da FAICI, meu amigo Barbosa Rapaz, está difícil de conversar com você Já começou a sumir já? Boa noite, Derli Não É que realmente, quanto mais perto da festa Está chegando Mas correria a gente tem As coisas vão apertando mais Apertando Mas você está fácil Tem uma pessoa que é exclusiva Para cuidar de você Chama Nádia Nádia, né? Nádia e Samanta Samanta Então está disponível para você As duas já brigaram comigo? Já brigaram? Já brigaram Todo mundo brinca comigo Não sei porquê Sou tão bonzinho Barbosa, mais uma vez Quero agradecer você ter vindo aqui No programa da Hora da Comitiva Já é a segunda vez Que a gente está Levando mais informação Para o pessoal Barbosa, FAICI Esse ano vai ser Arrebentar a boca do balão Eu acho que a grade de show Vamos começar falando sobre a grade de show Acho que a grade de show Acho que não tem grade melhor Só se você trouxesse O Zé Neto e Cristiano É, mas realmente esse ano não deu É, acredito que a grade de show A gente superou a expectativa É, tem alguns cantores Que a gente tentou trazer o ano passado E não conseguimos por motivo de data Esse ano aí Esse ano Deu certo Acho que a grade está bem montadinha As pessoas Os cantores que estão Na atualidade Na moda hoje, né? Que o público quer ver E está presente na FAICI Mais esse ano E a gente está até conversando em off Já conversamos vários dias aí O Wesley Safadão Ficou aquele negócio de É, como é que eu vou dizer Para você Ficou Questão de honra Trazer ele para a Indator Porque foi muito cobrado Ano passado, né? Realmente foi muito cobrado Não teve data Para trazer ele E o ano passado mesmo Eu reservei A data para esse ano É um dos cantores Que está vendo bastante ingressos já Conseguindo pôr ingressos Para vender nos pontos Bem antecipados esse ano E está indo muito bem ele É E eu vou fazer Para você Ano passado ele não veio Porque não tinha data mesmo Sim E esse ano Ele veio numa quinta-feira É isso, né? Numa quinta-feira Uma quinta-feira também Porque não tem muito horário Sobrando aí também, né? Sim, verdade Então já Quer dizer Pessoal que contrata Pessoal que quer Todo mundo aqui na Faici, né? Todo mundo quer no sábado É Os cantores no sábado Mas o problema é data É data É um show muito procurado, né? Com certeza O que a gente vai cobrir agora Que é a Americana Itu Faici O Safadão está em todas Sim Com certeza É difícil, né? Realmente Data para ele, né? E o Henrique Juliano Também é outro Que é difícil Arrumbar data também Ou seja É o terceiro ano Consecutivo que ele vem, né? E esse ano Mais um ano Vai cair na data Do aniversário dele É, né? Depois acaba o show Aquela vira churrasca Até meio-dia no outro dia Até meio-dia, né? Não é fácil, não Vamos, Juliano Pelo amor de Deus Vê se convida dessa vez aí, né? Barbosa É A estrutura da festa Está Sofrendo uma mudança, né? É Você está diminuindo O número O número de camarotes Porém, você está aumentando O espaço dos camarotes Né? Sim, com certeza É Vai ter o camarote prêmio É o super prêmio O super prêmio, né? É a super bull, né? Mudou para o super prêmio E o infinite prime Que é o Brama Camarote da Brama Na verdade É que mudou só o nome O camarote O super Infinite prime Vai ter o mesmo serviço Que o camarote da Brama fazia O super Brama É O pessoal que trabalhava Vai continuar trabalhando Todos contratados O buffet é o mesmo Com certeza Quem comprar o infinite prime Vai ser a mesma coisa Do camarote Brama E vai ter um diferencial Porque agora O camarote Vai chegar mais ali perto do palco Vai ser em frente ali do palco Com certeza É mais ou menos o estilo Lá de Americana? Sim É O super prêmio Quando acaba o rodeio O pessoal pode descer Vai ter uma escada E uma rampa Que vai ficar na frente do palco Para curtir o show Americana Tem um piso Infelizmente Não conseguimos fazer esse piso Vai ficar na areia Mas em frente do palco Então vai ter um reservado lá Que todos vão curtir Vai ter uma visão mais privilegiada Com certeza Esse é o pessoal do Do super prêmio Do super prêmio Sim Não vai ser o open bar Esse super prêmio Não, não Não, somente O infid prime O infid prime Sim Já estão à venda Já estão à venda Como é que está andando As vendas Está indo muito bem Já está no Superando o ano passado Olha Eu estou sabendo Que camarote está Não, camarote já acabou todos Camarote de 10 lugares Não tenho mais Eu tenho camarote de 20 lugares E um ou dois camarotes De 50 lugares O resto já foram todos Graças a Deus É, né Agora os camarotes O open bar demora um pouco mais E o super prêmio também Então eu acredito que mais Vai ser Vai dar um público legal Vai ter um camarote do Paiossa Esse ano ou não? Não, esse ano não Vai ter o super prêmio mesmo Super prêmio Aquele lado Onde que era metade Já arquibancada E o Superbull Vai virar inteiro camarote E no qual os banheiros Os banheiros também Vai ser em cima do camarote Vai dar um privilégio Para quem está ali No camarote super prêmio Não precisa descer dali Para ir lá embaixo Para ir nos banheiros Vai ser em cima do camarote Mesmo do banheiro Esse ano E você estava conversando Comigo que Vai mudar A posição do palco Por uma questão de necessidade Sim O palco vai virar ao contrário Jogando mais para o distrito Porque para evitar o barulho Para a cidade A gente quer evitar Aborrecimento A população de Andatuba Que não chegue esse barulho Tão forte na cidade Mas ano passado Teve reclamação? Alguma coisa de sentido? Não A nossa reclamação É uma pessoa Tem reclama do camarote Todo ano ele reclama Sou uma pessoa De um apartamento Que é longe de lá Moro no apartamento ainda No Jardim Tropical Mas para evitar aborrecimento Vamos mudar o palco Do local Para ver se termina com isso Barbosa Em vista do Do ano passado Dessa mesma época Está superando as expectativas Porque eu falei para você Que esse ano Pela grade de artistas E pela estrutura Que está sendo montada Eu acho que vai ser O melhor Melhor faecido De todos os tempos Se Deus quiser Na parte de ingresso O Derli Já está vindo mais Do que vem de ano passado Pelo início Está indo muito bem E agora começa a procura Pelos camarotes Pelo O prêmio Pelo Pelo Infiniti Prêmio É essa época Que começa a procura Sim O nosso lançamento É dia 24 Lançamento da FAICI A partir disso Que eu acho que Começa a decolar As vendas Aí começa Entre os anúncios Em tvs Jornais Aí a cidade Pega clima de festa Aí consegue Vender mais ingressos Vou fazer uma pergunta Para você Marbosa Eu acho que Eu já fiz Essa pergunta Para você Mas não lembro De sua resposta Você não acha Que cada ano Que passa O espírito FAICI Vai começando Sempre um pouco Um pouco antes Esse espírito De festa Começa Ano passado Em maio O pessoal Já estava com o FAICI Da cabeça Desesperado Graças a Deus Realmente É isso que você falou A festa Vem crescendo Ano a ano E a população De Natuba Também aumenta E os jovens De hoje Querem festa A FAICI É a única festa Grande da cidade E as pessoas Que eu não quero Espera Uma grande festa Da sua cidade Então começa A comentar Ó a FAICI Vem aí já Em novembro Dezembro Que a gente começa A divulgar os artistas Um fala para o outro E pega aquele clima Sinal que A festa está indo bem Fico muito feliz A gente trabalha O ano inteiro Para realizar essa festa E é uma gratidão nossa Que o pessoal goste E fale bem Você que tem andado aí Pelos rodeios Conversado aqui Em Dayatú Porque eu sei Que você é uma pessoa Que gosta de ouvir Opinião dos outros Gosta de Interagir com as pessoas Como é que o pessoal Viu a grade de shows? Como é que o pessoal Recebeu essa grade de show Vindo da FAICI? Foi só elogios Porque os melhores Artistas Do momento Estão em Dayatúba Esse ano Conseguimos trazer Então fiquei muito feliz Antigamente Por exemplo Você trazia Um artista Não trazia o outro Cobrava Porque não trouxe Lula Santana Exemplo Porque não trouxe o Jorge E esse ano Teve um ou outro Que reclamou Mas foi muito pouco Foi baixo mesmo O índice de reclamação Mas eu acho que a reclamação É por ser fã Por ser fã Sim Porque assim também Barbosa Eu imagino Vocês devem ter um trabalho Enorme De montar a grade de show Porque imagina Todo ano trazer As mesmas pessoas Eu acho que aquilo Vai perder o interesse Até não só De Dayatuba Mas também De toda a região Com certeza E nós estamos aqui Dayatuba Do lado de Americana Um Somaré Um Jaguariuna Tudo festa grande E a gente não pode Ficar atrás Tem que trazer Artistas do nível Ou melhorar Cada ano Né É Se trazer um artista Que não está na moda Hoje O pessoal da cidade Vizinha não vem Para o Dayatuba Por mais que tenha Um público Por exemplo Um cantor Que não está Na mídia Hoje tem um público Mas é menos A gente tem que trazer Sempre para a novidade Porque a novidade Sempre é a que é de melhor Né Quanto a pessoa Quanto por exemplo Se faz um show Que nem foi Feito aquilo De Simone Simária Atrapalha A programação Da Faici Simone Simária Estava na grade Da Faici Esse ano Tá Estava na grade Estava reservado Não tinha assinado O contrato ainda Mas tinha uma pré-reserva Lá já Certo Já estava Pra ainda da tuba Tipo assim Tira o encanto Pô já viu Simone Simária Então o cara Não vou ver Se é artista Da Faici Vou ver o outro No dia seguinte Queira não queira Dá uma baladinha Nas vendas Por ser de Indaiatuban Então a gente Prefere Não trazer Esse ano Traz o ano que vem Outra oportunidade Então eu até Estava conversando Com o Pedro Lá de Americana Sim Falei pra ele Assim Fiz essa mesma Pergunta pra ele Ele falou assim O que acontece É que assim Por mais que você traga Vai gente Vai vindo Mas perde o encanto Perde o encanto Perde a surpresa Verdade Não é a mesma coisa Sim E como elas vieram E foi bem Indaiatuba Tem até um público Bem Indaiatuba Uns fãs Que curtem elas O show É uma próxima oportunidade Com certeza Pode ser Ter na minha grade Quem sabe o ano que vem Barbosa Agora assim O Passarinho Verde Me contou Que tava pra trazer Entre o Cabaré E o Lendas E o Lendas É Tava ou não Não tava Não tava Não, o Lendas não tava O Cabaré Era um show Que você já queria Ter trazido Ano passado de novo Sim Ia ser o Cabaré Ou o Bruno e Marrone Estando em Chororó Essa realmente Era a dúvida Que eu tinha Perdão Não é Lendas Clássicos Clássicos E o Cabaré Sim Mas nessa data Não tenho oportunidade Não deu certo Negociação Trazer mesmo O Cabaré De volta E o Cabaré É o show Que é muito procurado A turma gosta São brincalhões Leonardo Gente finíssima Leonardo O único problema É que não dá Pra entrevistar ele Ele bagunça demais Aí junto com o Eduardo Rapaz Aí não sai nada Não, mas esse ano Com certeza Ele vai chegar Um dia antes Aqui na Tuba Vai dar uma entrevista Pra você Vou pedir isso a eles Marília Mendonça É a que tá estourando Marília Mendonça Junto com o Rob Thiago No dia 12 Encerramento da festa Inclusive nós conversamos Com o Rob Thiago Lá na Diamond Batemos papo Lá Eles ficaram muito contentos Muito felizes Mais um ano Tá na faixa Sim, uma dupla Que tá crescendo Ano a ano É nossa amiga Valentina Caram Beijão pro sempre Valentina Tá devendo visita Aqui ó Pra sentar na mesinha Pra conversar com nós Verdade Cobra ela Que ela tem que vir Gente finíssima E junto com Marília Mendonça Marília Mendonça É um sucesso Já vi alguns shows dela É um show Que a galera curte E é uma das moças Mais simpáticas Que eu já entrevistei Barbosa Marília Mendonça É uma das moças Mais simpáticas Recebe todo mundo Com carinho Dentro do camarim É gosto dela Porque ela é Largada É Ela tá bom No esquerdo da cabeça E eu vou falar Que eu fiz essas moeiradas A Mayara e Maraís São duas molecas também Com certeza Juntam Mayara e Maraís Simão de Simária E Marília Mendonça A faixa é ser pequeno Verdade Né Henrique e Juliano Praticamente já é dono da faixa Com certeza Esses aí Vem É só festa Atende a população antes Depois Vai cantar Depois atende mais um pouco Depois que ele Vai até as três da manhã Quatro da manhã Cinco da manhã Vira no churrasco Tem que Vai embora no outro dia Meio dia Porque tá chegando Outro cantor pra cantar Tem que liberar Os camarim Os camarim Deixa eu perguntar outra coisa E como é que tá a expectativa Do show do Wesley Safadão A procura tá grande A procura tá grande Muitos comentaram Porque apesar de ele ter vindo aqui na região Mas muitas famílias Não vai pro rodeiro Da região Vai os jovens Agora as famílias não O noivo Com a noiva Mais reservado Eles ficam mais esperando Vir na Faixi Tem muitos trabalhos também Então A procura foi muito grande Por isso que eu tentei trazer esse ano Lembrando que esse ano Não vai ter a Faixi de domingo Não tem Vai ter só quinta, sexta e sábado Domingo é folga pra nós Domingo é pra descansar Com certeza Porque tá muito puxado Chegar na segunda-feira Tá demais Por mais que o show fosse bom No domingo O público não iria É difícil Só teve um ano Que o Jorge Matheus Foi o primeiro ano Eu trouxe num domingo Deu 27 mil pessoas Foi o único domingo da história Que deu público em Dayatuba Nem de graça Com apoio de patrocinadores Do gol de banho pro mercado Você ganha convite Distribui lá 15, 20 mil convites E dá 5 mil pessoas Na Faixi E agora E o Fernando Sonocaba? Fernando Sonocaba Vai ser casa cheia Nosso embaixador Esse aí Não tem dúvida Com certeza Esse é um dos melhores shows Da Faixi E de público também Barbosa Pessoal que quer Comprar camarote Tem camarote ainda? Tem camarote Infinite Prime Que é Open Bar Open Food Tem o Super Premium Que é um camarote Pra você curtir lá Depois o cabo rodeio Vira balada E tem camarote de 20 lugares Camarote de 10 lugares Comparativo não tem mais Pra vender Pra finalizar Barbosa Vai ser a melhor faixi Com certeza Aproveitar o incêndio aqui Vamos divulgar Todos os artistas Nossa festa Esse ano Começa no dia 3 Dia 3 É um show especial Do nosso embaixador Fernando Sonocaba Que é um patrocínio Do Brazaburgo Do Brazaburgo Do Brazaburgo No dia 4 Teremos Cabaré Leonardo e Eduardo Costa No dia 5 Maiara e Maraíza No dia 10 O Wesley Safadão No dia 11 Nosso parceiro Henrique e Juliano E pra encerrar a festa Dia 12 Teremos Rob Thiago E Marília Mendonça Tamo junto esse ano Parceria? Com certeza Então tá jóia Acompanha aí A TV Indeatuba A Faixi Que esse ano Faixi vai arrebentar A boca do balão Barbosa Obrigado mais uma vez Obrigado a você Por ter vindo Ao nosso programa Antes da Faixi Você volta aqui de novo Com certeza Então tá jóia Daqui a pouco A gente volta Com mais entrevista E música sertaneja Pra você Você conhece A Grid Pneus Centro Automotivo Na Grid Pneus Você e seu carro Sempre à frente Venda de pneus Alinhamento E balanceamento Troca de óleo Baterias Amortecedores Freio e suspensão Os melhores serviços Estão na Grid Pneus Centro Automotivo Faça um orçamento Sem compromisso E veja nossas vantagens Grid Pneus Centro Automotivo Sempre com uma promoção especial Avenida Francisco de Paula Leite 1076 Ao lado das Loja 100 Indaiatuba Telefone dezenove 3318 2547 Gelo e Chope Tudo para sua festa E seu churrasco Bebidas Carvão Gelo E aluguel de mesas Cadeiras e chopeiras Ligue já E garanta os melhores preços Disque Chope Telefone 3875 9138 Ou 7811 7439 O IT 99 Asterisco 10450 Gelo e Chope Avenida Bisconde De Indaiatuba Número 1139 A Faculdade Max Planck De Indaiatuba Agora é Polo EAD Aproveite a sua oportunidade De ensino à distância Para estudar gestão de RH Com a mesma qualidade Do curso presencial Inscreva-se agora E agende sua prova Acesse faculdademax.edu.br Seja mais Seja Max É pessoal da TV Indaiatuba Voltamos aqui com o programa A Hora da Comitinha Eu estou recebendo aqui Meu amigo Enderson de Oliveira Fala Derli Que cantou lá no Ao Vivo Gostei Chamei você para vir aqui E você canta uma música Eu gosto Que a mala é falsa Aquela música é boa demais Como é que está a carreira Ah tá Graças a Deus As coisas estão acontecendo Começou a A decolar agora Entendeu Está aparecendo A abertura de muitos shows Aí Póximo mês aí Tem novidade Não vou divulgar agora Mas Logo logo Tem na minha página Na Enderson Oliveira Vai ter muita coisa boa Surgindo aí Eu vou Você vai ser um dos primeiros Eu vi aí Que você andou Fazendo algumas participações Em algumas casas aqui Eu acho que todo artista Começa assim Começa Numa participação Depois ele começa já As coisas já começam a acontecer Eu vi Tenho acompanhado você lá Você é meu amigo lá no Facebook A gente tem Tem conversado Tem acompanhado você E cara Eu achei assim Seu time de voz Muito bacana Muito legal Assim E E eu vejo Que você gosta de cantar mesmo Você canta com paixão Com certeza Tipo assim Eu sempre acompanhei Bruno de Marrone Que tem o timbre mais Mais agudo Mais puxado mesmo Bruno de Marrone Zezé de Camargo Luciano Agora desses mais novos O Cristiano Araújo Que infelizmente faleceu Gustavo Lima Procuro sempre cantar Tipo assim Com Porque música Eu acho que é sentimento Cara Você tem que cantar Com coração mesmo Tem claro aquelas músicas Que são mais Tipo uma levada mais pra balada Mas tem aquelas que são românticas Que se você me acompanha Lá nas minhas transmissões ao vivo Eu canto mais as românticas E o pessoal pede bastante Pra você fazer nas lives Pede muita Muita música romântica Dificilmente eu vou cantar uma música O pessoal pede música mais agitada Entendeu Pede mais música romântica Não sei Pode ser até pela questão Que eu coloco sentimento mesmo Fica bonito E é isso Tipo assim Música romântica É um dos meus fortes Eu gosto bastante O pessoal comenta que Falou Vários artistas já falaram pra mim Que A música De show É um tipo As músicas de live É outro totalmente diferente Porque assim Show O pessoal A plateia do show É uma plateia que quer curtir O pessoal tá lá pra esquecer dos problemas Muitas vezes Tem gente que vai pro show Tentando esquecer Ex-namorada Ex-namorada O povo quer ouvir Música pra cima Pra dançar mesmo Mas Por exemplo Barzinho Barzinho você já pode Já acrescentar uma música Mais romântica Mas teve uma época aí Que a sofrência tava em alta Tava Tava Até hoje Tem uma Tipo Simone Silmaria Simone Silmaria Silmaria Elas estão Estão em alta Até hoje O Wesley Safadão Que Uma época atrás Estava cantando As músicas mais Mais puxado Por romântica Agora que ele mudou Tá vindo com as músicas Mais agitadas Vamos cantar Bora A mala é falsa A mala é falsa A capelinha Não, não Chamar lá pra você cantar Que você Fez um jogo Que o pessoal adorou Inderson Oliveira A mala é falsa Aqui na hora Da comitiva Agora tá com o tempo Pra me escutar Agora diz que ama E que eu vou ajudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arrumei minha paz E tô caindo pó Você não entendeu Mas espiou Caiu na rotina Você desconvidou Eu só queria um pouco De carinho Fica tranquilo Amor Eu tô fingindo A mala é falsa Amor Engole o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende A dar valor Mata minha sede De fazer amor A mala é falsa Amor Embora eu choro Embora eu não vou Agora vê se aprende A dar valor Mata minha sede De fazer amor É Agora tá com o tempo Pra me escutar Agora diz que ama E que vai mudar Eu sei que a cena é forte E vai doer agora Arrumei minha mala Arrumei minha mala E tô caindo fora Mata minha sede Mata minha sede De fazer amor A mala é falsa Você parece muito com ele Eu até brinquei com ele Falei não cara Imagina Só queria ter a voz dele Que a voz dele Do cara é puxado Pois é rapaz Mas com tudo isso aí Ele não consegue emplacar Eu não sei o que acontece Ele Ter um time bom Eu não sei se é a responsabilidade Do irmão Eu não sei se Ele não consegue Ele fez uma música Tão bonita agora Essa mala é falsa Cantou com Henrique Juliano Eu acompanho o DVD dele também Assisto Bastante A mala é falsa Foi uma das estouradas aí Mas que nem você disse Ele não consegue Emplacou essa Mas as outras São músicas boas também Porém não caiu no gosto da galera Entendeu Música é muito Tipo assim Cair no gosto O pessoal começar a ouvir Divulgar E acho que isso não aconteceu com ele Porque voz ele tem A gente sempre fala aqui Que hoje em dia O pessoal quer enfiar na guela Das pessoas da marra Quer empurrar muita coisa É Muito lixo Tem que ir Não estou falando que é o caso dele Mas Tem artistas aí Que a gente foi Fazer cobertura Que não tem o mínimo De condições Isso aí você está brincando Até com o sonho Da pessoa Com certeza E tipo assim Que nem você falou Uma coisa importante Estão tentando empurrar Muita coisa pra galera Hoje Música sertaneja O pessoal está mais exigente Entendeu Muito O público hoje está muito Exigente Porque a procura Em relação a demanda É muito grande Tem muitos Todo lugar que você vai Tem uma dupla sertaneja Então Ficou fácil de você De você achar Entendeu Você fala assim Ah vou num barzinho Quarta-feira Com um rapaz tocando Se você for na outra quarta No mesmo barzinho E mudar o cantor E o cara não for tão bom Igual o outro Ah já Já é É É a mesma coisa de música O cara lançou uma música boa Ele vai ser comparado Um exemplo Felipe Araújo Vai ser comparado A gente Juliana Que esse novo DVD deles aqui Já leva o negócio Do De ser irmão Do Cristiano Araújo Então Ele carrega um fardo Muito grande Entendeu Ele carrega um Um peso muito grande De Não querendo representar O Cristiano Araújo Mas tipo assim De passar Ele passa uma imagem Porque Você fala em Felipe Araújo Você lembra do irmão dele O pessoal já meio que assimila Essas coisas Vamos cantar mais uma? Bora Cadeira de aço Pra você Aqui na Hora da Comitiva Um mês e quatro dias tentando Ela nada de mim atenta Outras bocas fui desencanando Oração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesativa Pra tentar te esquecer Sentado Numa cadeira de aço Enferrujada e bebendo Cada copo americano Enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido A danada naquela hora Até ver o seu nome escrito Na lata de Coca-Cola Numa cadeira de aço Enferrujada e bebendo Cada copo americano Enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido A danada naquela hora Até ver o seu nome escrito Na lata de Coca-Cola Ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai Numa saudade pela grades Ai, 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 ai Gaston joga essa lata fora Um mês em contato o dia sentando Ela nada de mim é que Outras bocas fui desencarnando Coração quase parou de tanto sofrer No refúgio fui mesmo a de dar pra tentar te esquecer Sentado numa cadeira de arce enferrujada e bebendo Cada copo americano em carnaval, meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido a data naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Numa cadeira de arce enferrujada e bebendo Cada copo americano em carnaval, meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido a data naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Deu uma saudade dela agora Ai, 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 ai E a som joga essa lata fora Rapaz, essa cadeira de aço aí tá arrebentando a boca do Zé Neto Cristiano Que nada de carreira que deram na carreira, né? Sim, eles há uns dois anos pra cá começaram a despontar no Brasil afora Estourou no seu Polícia E outros sucessos aí Não, o CD novo deles agora Todas as músicas que você escuta são boas Então, e até o que a gente tava conversando antes O artista, ele precisa Ele não pode ficar... Hoje, com a velocidade da internet Ele não pode ficar nem 60 dias sem botar alguma coisa nova Não pode, porque o público vai passar a exigir muito dele, entendeu? Que nem você tá dando o exemplo do Zé Neto Cristiano Os caras começaram arrebentando e eles não pararam, entendeu? Tipo assim, lançou um CD bom e em seguida já arrematou outro E o pessoal começou a conhecer ele a partir disso, entendeu? E tanto é Que a maioria dos shows aqui de rodeio na região Tem o Zé Neto Cristiano É, agora ele começou Toda a região aqui inteira Junto com o Henrique e Juliano, né? Foi assim em Sumaré, né? Eles fizeram o show Depois E a americana Vai ser assim E tu vai ser assim Então, o pessoal não tá querendo perder a oportunidade De ter os dois no show da cidade Porque o pessoal pede muito, entendeu? A galera tá estourada por aí O público quer ouvir o que tá na mídia aí E em questão de festa de peão Vai muito disso Tem que chamar os cantores conhecidos mesmo Igual aqui na cidade de Itatuba mesmo Esse ano vai tá excepcional Um dos melhores anos vai ser isso Vai se vai arrebentar esse ano Vamos cantar mais uma? Bora Amigo taxista Inderson Oliveira pra você Aqui na Hora da Comitiva Chique da Butina Top de Goiás pra você Alô amigo taxista Deixa eu te falar Tô precisando que você Venha aqui me buscar Bebi demais e não tenho condições de dirigir Por isso eu decidi Deixar meu carro aqui Só te peço por favor Não demore muito tempo Porque o dono quer fechar o estabelecimento Vou te esperar lá fora sentado na calçada Quando chega explico o endereço da safada Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeirador Pra ir ouvindo as minhas modas no caminho Rapaz, é difícil demais gostar dessas mulher bandida Quanto mais nós corre atrás Mas elas pisa Só te peço por favor Não demore muito tempo Porque o dono quer fechar o estabelecimento Vou te esperar lá fora sentado na calçada Quando chega Quando chega explico o endereço da safada Que tá fazendo isso com o endereço da safada Que tá fazendo isso comigo Vá lá que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho É o Enderson Oliveira Facebook Enderson Oliveira Instagram Arroba Enderson Oliveira Acompanha lá galera Que tem muita coisa boa Diretamente tô postando vídeo Agenda de shows Essas coisas E você tem um dia certo pra você fazer live Ou Dando a telha faz? Toda quarta-feira Pessoal pode procurar lá Quarta-feira Sete horas da noite tem live pra galera E pode pedir a música lá Que nem eu faço lá? Derli já é de casa A mala é falsa Tem que cantar toda vez Tem que cantar toda vez Pode entrar lá e pedir Eu vou pegar agora Semana que vem eu vou mudar Semana que vem eu vou mudar Eu vou esperar seu pedido lá ainda Tá certo? E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Do programa de hoje Nós recebemos O Joran Mota Barbosa falando sobre a Faisi E o Enderson Oliveira Quero agradecer a audiência de vocês Curtam lá a fanpage da TV em Dayatuba Facebook.com.br TV em Dayatuba Nos siga lá também no Instagram Arroba TV em Dayatuba E você que perdeu algum programa Basta você entrar lá no canal do Youtube Youtube.com.br TV e Rádio em Dayatuba Semana que vem A gente volta com mais um programa A Hora da Comitiva Direto do Shopping Jaraguá Com apoio de Michirica Alimentação Equilibrada Restaurante Woke Oriental E também Gelo e Shoppe Representante exclusivo do Shoppe Kramer em Dayatuba E também do Café Folha Nosso parceiro Aqui no Shopping Jaraguá Semana que vem Estou de volta com mais A Hora da Comitiva Tchau, tchau pessoal Até semana que vem E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.